Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Estou aqui com os mesmos caras na caos, estou eu, Luquinha, Brandon, Felipe Santos, Caio Souza, Queirozinho, Snake, Maloco, Breguete, filha da puta. Gugu, Henrique, e o Hellmanns, a verdadeira maionese, parecendo como o Junior. E a mina do Hellmanns, já parou de comer? Não, ela saiu. Porra, pensei que ela ainda estava comendo, queria falar que você estava engordando ela para comer no Natal. Oi Snake, vamos começar agora com a Joelma de novo, vai, canta aí. Calypso, mano. Meu Deus do céu, que empolva, velho. Tata Wesley Safadão e o Snake, viado. Ui, bateu. Errou. Merda, deixou o checkpoint para a taxa. Olha, mano, o cara só ganha esse viado. Morre, diabo. Morre, Henrique. Desgraçado, morre. Para de travar, filha da puta. Saia da garrafa, Snake. Sai do Snake, mas nem consegue passar. Coitado. Mano, eu estou em sétimo aqui. Mano. Oh, Hans, mano. Melhorou a voz. E aí, ó, desgraçado. Melhorou. Que isso? Ah, que pecado, mano. Que pecado é você pedir, é roubar e não poder carregar, viado. Não, isso é vergonha. É, Snake. O cara comeu seu cu agora sem farinha. Estou com vergonha. Estou com vergonha. Estou com vergonha. Estou com vergonha seco, rapaz. Ah, não. Vai, Bacuri. Bacuri. Vai, Bacuri. Puta, essa porra aqui não... Nossa, vou ter que fazer uma volta lá na casa do caralho. Tem que ir pela direita. Tem que ir pela direita. Quem é me melhorar? De novo, gente. Esse Hanneman aí. Olha o desgraçado, velho. Minha. Deixa eu ganhar essa, deixa eu ganhar essa. Não. Ah, mano. Mentira que você babiu aqui. Não dá pra entrar, deu pra entrar. Ah, mentira mesmo. Duas vezes, mentira duas vezes. O que é isso? Oi, Snake. Esse bagulho você compartilhou no Facebook, né? É daqui, essa bosta. Esse carro é daí, velho? Sim. Perfeito. Top, né? Sacanagem, velho. Tá aí da onde? Na sua terra? Sim. Quem tem terra é minhoca, porra. A terra é do meio do seu cu. Não sei. Acho que é cheio de bicho. Carminça sua. Cheio de piolho de bola, de pau. Até o Luquinha já começa a bosta aí. É, ruim, hein? Você que fica fazendo troca-troca com o Luquinha aí pra ele fazer corrida. Só que não. Pô, meu. Que que eu tenho a ver, mano? Quem tá em mono? Vai que eu tô em quarto. Hei! Ah, mas ele vai ganhar de novo, tchano. Ligar de novo, tchano. Hashtag malucochorão. Ah, ele só ganha, velho. Que desgraçado. Cara, é isso de juro aí. Eu dei de novo. Ô, que que é ele? Quero ganhar uma coisa aí também. O Hanneman é o satanás correndo, velho. Vai se fuder. Ele ganha tudo. Que que é ele, mano? Aí eu ganhei. O meu parente do Frajola? Por aí. Agora tem que competir pra sala e se espulha aí. É o que você me ensinou, velho. Só dá pra ter a aula. Pula, pula, filha do... O Hannubi joga bem, mano. É a não, velho. Nossa, Caio, você tá aí ainda, Caio. Caraca, você é ruim. O Hannubi escondeu mais tudo. Não, eu tô aqui fora aí, velho. Não tô caindo lá dentro. Que 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 é isso? Fora do vídeo, fora da gravação. Passa tudo. Olha o Snake dentro da garrafa. Você é louco? É. Sai da garrafa, demônio. Snake? É, se fudeu. Passei ele na última curva. Na última curva. Mano, eu vi. Eu vi. Eu quero ver o NC do Snake. Eu quero ver o NC do Snake. Eu gosto de camarote. Cadê? 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 vídeo, não era inscrito do canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva. Se você chegou até aqui, está assistindo esse vídeo até o final, você é vencedor, certo? Então, vamos levantar a hashtag Snake Seu Lixo. Hashtag Snake Seu Lixo. Cala a boca, filha da puta. Não te pedi sua opinião. Hashtag Snake... Pera aí, ô, Brandon, meu. Caralho, velho. A educação fica onde? Hashtag Snake Seu Lixo, certo? Então, se você chegou aqui, até essa hora do vídeo, se você está assistindo, é porque você é mais do que foda, então levanta a hashtag Snake Seu Lixo. Sabe o que é hashtag Snake Seu Lixo? Porque a corrida era dele e ele não conseguiu terminar. Então é isso. Desde já, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E... Fui!